Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola, vamos falar um pouquinho do Corinthians, só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal, não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante, assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube, e se você for novo aqui no canal também, não se esqueça de se inscrever aí, para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal e ficar por dentro de tudo que está rolando com o seu time, demorou? Então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Corinthians, tem muito rumor, muita especulação para você, torcedor do Corinthians, e isso também envolve um pouquinho do Atlético Mineiro, porque a gente vai falar um pouquinho do Luan, no caso Luan, que vem chamando a atenção aí de ambas as partes, de ambas as torcidas, tanto a do Corinthians quanto a do Galo, estão meio que de olho, meio que ligados aí no que pode acontecer com o Luan, como todo mundo sabe, quem é mais velho aqui no canal também, e você que é ligado no futebol, como todo mundo sabe, na virada do ano de 2018 para 2019, ou seja, lá no comecinho do ano, o Luan foi especulado no Corinthians, né, e o Corinthians podia envolver aí o Clayson em uma possível troca com o Luan, só que naquele momento a negociação não ocorreu, o Luan decidiu ficar no Galo, até porque tinha libertadores, o Luan estava focado nos seus objetivos dentro do Atlético Mineiro, e essa negociação acabou que não está acontecendo aí, o Clayson ficou no Corinthians e o Luan ficou no Atlético, só que agora, mano, chegando mais para essa parte de final de ano de novo, nessas partes festivas, assim, de final de ano, quando o campeonato vai acabando, quando a temporada vai acabando, esse rumor entre Luan e Corinthians voltou a ser cogitado muito forte, cara, o Corinthians, como todo mundo sabe, não é o time que desiste fácil, quando ele quer um jogador, ele vai atrás até ele conseguir, mano, e o Luan, mais uma vez, está sendo especulado lá no Corinthians, cara, isso pode sim ocorrer aí em 2020, até porque o Luan não vem atuando muito frequentemente no Atlético Mineiro, o Rodrigo Santana está escolhendo meio que poupar o Luan aí nos jogos do Galo, nos jogos que vem acontecendo aí do Atlético Mineiro, e o Luan não vem tendo uma sequência muito boa lá no Atlético Mineiro, joga um jogo ou outro, só que não vem tendo aquela sequência que nem ele tinha no ano passado, no início do ano ali na Libertadores, então o rendimento do Luan ali está meio que abaixo do esperado, então o Rodrigo Santana está meio que segurando o Luan para ver o que vai estar acontecendo com ele. E nesses dias aí, num jogo que teve do Atlético Mineiro, o Luan estava lá no vestiário e tal, conversando com seus colegas, e deu uma palinha ali do lino do Corinthians, mano, e os caras já ficam meio que assim, meio que encafifados, meio que o que está acontecendo, por que você está cantando o hino do Corinthians, e os caras ficam meio que com a pulga atrás da orelha. E isso vazou, né, a torcida do Galo começou a descobrir isso, e já começou a falar, mano, que possivelmente o Luan atuaria no Corinthians lá em 2020. E o Corinthians tem sim um interesse, já teve um interesse, já mostrou um interesse no começo do ano, e o próprio diretor, os próprios executivos do Corinthians já demonstraram sim um interesse em contratar o Luan para a próxima temporada. Aí a gente vai ver o que vai estar acontecendo, nesse primeiro momento tratam-se apenas de especulações e de rumores aí, que estão sendo girados em torno aí do Luan, do Corinthians, enfim, a gente não sabe ainda se isso vai ser oficial, se vai ser concreto essa informação que a gente tem aí, né, e se o Corinthians vai também querer envolver o Clayson, que nem envolveu no começo do ano, a gente não sabe de nada ainda, são apenas rumores, apenas especulações, mano. Então a gente vai estar vendo o que vai estar acontecendo aí ao decorrer desses dias, ao decorrer dos meses aí, conforme vai passando aí, conforme vai chegando mais perto do final da temporada, a gente vai ver o que vai estar acontecendo. Mas assim, o interesse do Corinthians, isso é fato, o Corinthians tem um interesse em contratar o Luan, né, e o Atlético Mineiro aí a gente vai ver se vai segurar o Luan ou se vai liberar de vez o menino maluquinho aí pra jogar na equipe do Corinthians. Então a gente vai esperando aí passar os meses dos dias aí pra ver o que vai estar sendo resolvido sobre essa possível negociação do Luan com o Corinthians. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Você, torcedor do Corinthians, comenta aí abaixo o que você acha dessa possível nova negociação. E você, torcedor do Galo, também comenta aí essa possível perda do Luan por parte do Atlético Mineiro. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.